Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Hoje é dia de episódio, pois é. Então, oi pessoal do chat que tá aqui em algum lugar, tudo bem? Obrigada pela presença e agradeço quem tá aqui agora comigo, né? E também quem vai assistir esse vídeo depois e também o pessoal do podcast. É porque a gente agora tem um podcast. Então, quem tá me ouvindo aí, pessoal, um beijo pra vocês. Obrigada por me escutarem um pouquinho, tá? Esse vídeo aqui, ele é no formato estreia, ou seja, aqui no YouTube, né? Ele já tá gravado, só que eu participo do chat aqui junto com vocês no momento da publicação deste vídeo, né? Se eu não estiver presente, é porque com certeza alguma coisa aconteceu. Tipo, fiquei sem internet, a minha ilha, sei lá, afundou, voou, fui abduzida, alguma coisa assim, tá bom? Mas normalmente eu tô presente. E hoje é o vigésimo primeiro episódio, gente, nossa, vigésimo primeiro episódio. E eu vou falar sobre religião. A religião afeta encomendas na encadernação? É claro que eu tenho um script, né? Eu sempre mostro pra vocês que eu tenho um script, senão ou eu falo demais ou eu falo muito de menos, né? Então, vamos lá. Pra você que tá chegando agora, aliás, e não me conhece, eu sou a Cris e esse aqui é o Estúdio Bridget, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E esse vídeo faz parte de uma minissérie de encadernação artesanal, onde eu conto a minha experiência como encadernadora há cerca de 13 anos, né? Mais ou menos. E eu dou dicas e eu sugiro também que você, assim, dicas pra você que quer começar na encadernação, né? Ou você que já faz livros artesanais, mas que quer aproveitar alguma dica, né? Alguma experiência, né? Que, aliás, muitas delas também servem pra quem vai fazer artesanato em geral, tá? Então, às vezes, a vivência que eu tive antes, de repente, se tira alguma coisa dessas situações que eu vivi, tá bom? Quem não tá inscrito no canal aqui no YouTube, peço que se inscreva, né? Ative o sininho, aquela história toda, né? Pra poder saber quando tem vídeo novo. E, atualmente, eu acredito que eu tenha mais de 500 vídeos no canal. Tenho. Tem mais de 500 vídeos no canal, cheio de dicas, tutoriais e etc, etc. Então, gente, é bem legal, tá? Se inscreva aqui no canal. Bom, vamos lá. Religião afeta encomendas de encadernação? Hum, é, que tido esquisito, né? Pra uma minissérie de encadernação artesanal, pois é. Acho que são assuntos completamente diferentes, nada a ver uma coisa com a outra. O que tem religião a ver com encadernação? Pois é. Será mesmo que não tem nada a ver, né? A gente tem manuscritos, né? Religiosos, por exemplo, no Tibete, a gente tem a própria Bíblia, a gente tem religiões, várias religiões que foram escritas em papéis e esses papéis foram compilados, né? Colocados em forma de livros ou foram guardados, né? Ou foram enrolados em forma de, né? De livros também, porque o livro também pode ser enrolo, né? Então, eu não tô doida, tá bom? A história do mundo, né? Boa parte dela, ela tá registrada em papéis, ela tá registrada em livros, né? O que seria de nós se a gente não tivesse os papéis, não tivesse livros, né? Com tudo escrito, né? Do que aconteceu lá atrás, o que aconteceu no passado. E a história das religiões também, das guerras, da saúde, né? Da geografia do mundo, estudos científicos, né? Tudo bem que hoje em dia vai tudo direto pra computador, mas ter um passado registrado vai ser sempre útil, né? No estudo da humanidade, e isso a gente tem, ainda bem, né? Então, agora, voltando aqui ao nosso título, a religião afeta encomendas de encadernação? Eu acho que, pra você que tá me ouvindo agora e me vendo, pode parecer um assunto polêmico, né? Mas eu acho que é bem simples. Na minha opinião, tá? Pode afetar. Então, eu vou falar apenas da minha experiência com relação a isso, a religião e a encadernação. Uma parte da minha encadernação, ela é dedicada a fazer livros das sombras, ou grimórios, né? E eu não faço esse tipo de livro que tá na moda, ou porque vende rápido, ou porque todo mundo quer, né? Ou porque uma parte das pessoas brinca de ser bruxinha, bruxinha, ou porque é mesmo, sei lá, né? Eu faço porque, realmente, na minha religião, existe uma parte onde a gente faz anotações e a gente faz em livros que se chamam livro das sombras, ou livros grimórios, tá? Então, é muito natural que eu faça esses livros também pra vender, né? Porque muita gente tem a mesma religião que eu e procura esses livros pra comprar, né? E muita gente prefere encomendar esses livros, porque como eles são livros diferentes, às vezes a pessoa quer colocar um símbolo, ela quer colocar uma, um, sei lá, uma medalhão, ela quer alguma coisa diferente no livro e se ela comprar um livro pronto, talvez ela, talvez não tenha o que ela quer. Então, a maioria das pessoas que querem livro das sombras e querem grimórios, elas encomendam com quem sabe fazer, né? E, pra nós, os grimórios, eles são muito especiais, porque eles são companheiros mesmo, que eles contêm os nossos registros, né? Os nossos conhecimentos, as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu é como se fosse uma escola, né? Você vai pra sala de aula, você anota num caderno, a gente anota num grimório, né? Então, muita gente prefere realmente encomendar um livro que seja um livro único, né? Um livro que tenha a ver com ela, né? Cujas coisas colocadas na capa, objetos ou coisa assim, remetam alguma lembrança pra ela ou algum motivo pra estarem ali, né? Então, é... Muita gente prefere encomendar com um encadernador que também pratique a religião antiga, porque o encadernador vai dar a... entre aspas, a segurança àquela pessoa de que ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele sabe o porquê daquele objeto do cliente querer, por exemplo, um pentagrama colocado na capa, né? Porquê que o pentagrama tem que ser pra cima ou pra baixo, em que lugar, uma pedra semi-preciosa, alguma coisa assim, tá? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de clientes que eles são um pouquinho meio fixos pra livro das sombras e quando os livros das sombras deles estão acabando, eles já vão me mandando uma mensagem, olha, falta pouco pra acabar, você se prepara aí pra fazer o meu próximo livro das sombras, né? E isso aí, gente, já dura anos, tá? Então, nesse caso, existe a preferência do cliente pelo trabalho daquele encadernador específico, né? E tem aquela empatia também de eu ser da mesma religião das pessoas, né? O pessoal que usa Grimório e o livro das sombras, né? Então, assim, eu faço meus livros das sombras em horas específicas, em dias específicos, tá? De acordo com a fase da lua adequada, com símbolos adequados, com as cores adequadas e tudo isso pode ser pedido pelo cliente, entende? Tem clientes meus que não pedem, dizem, olha, fica por tua conta, mas tem clientes meus que me pedem tudo isso, olha, eu quero... o meu livro das sombras é destinado a tal assunto. Então, eu quero que você faça assim, 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 assim. E eu realmente cumpro essa organização, como se fosse esse ritual, entre aspas, de fazer exatamente o que uma pessoa quer. Quer que eu faça na lua cheia, eu faço na lua cheia, tal hora, começo a fazer, depois eu paro, continuo não sei aonde, tá? Então, eu deixo os meus clientes bem livres nesses detalhes, né? Caso eles queiram, a gente pode combinar esses detalhes certinhos, né? E eu realmente vou fazer conforme combinado, porque, como eu falei, sendo da mesma religião, eu entendo o porquê dos pedidos, né? Das escolhas, né? Que eles fazem dos dias, das horas, das fases da lua ou do sol, seja lá o que for, né? Então, eu entendo o assunto. Aquele encadernador que não é da religião antiga, ele também pode fazer um livro das sombras, se ele se sentir confortável fazendo um livro das sombras, tá? Mas eu sugiro que essa pessoa, esse encadernador, que ele faça uma pesquisa, uma pesquisa na internet mesmo, sobre essa religião, pra ele saber o mínimo, né? Na hora de fazer o livro. E usar sempre sinceridade com o cliente, tá? Caso ele pergunte se você que tá fazendo o livro, se você segue aquela religião ou não. É importante sempre você ser sincero ou sincera com o cliente, tá? Isso aí é uma coisa que dá muita segurança à pessoa. Mesmo que você diga assim, olha, eu não pratico essa religião, mas eu posso fazer um livro da forma como você preferir, nos horários que você quiser, conforme você, né, estipular pra mim. É muito importante que o cliente entenda isso, né? Que você vai cumprir realmente aquela organização, né? Aquela ordem de execução do livro dele, tá? Por isso é que eu digo, se você não é encadernador, é legal que você pesquise na internet, vai lá, vê o que aconteceu com as pessoas dessa religião, como surgiu essa religião, quais são os países fortes nessa religião, entendeu? Faz um apanhado, como se você estivesse fazendo uma monografia, um trabalho mesmo, tá? Pra você entender um pouquinho da religião, tá? E, mas assim, isso é na minha religião. Mas o fato de eu ser pagã, que é o nome, né, o pagão, gente, ele não é ateu, tá? Se fosse ateu, também não teria problema, porque eu acho que a gente deve respeitar o pensamento, né, das pessoas, né, acho que o preconceito aí não é legal. O preconceito não é legal em lugar nenhum, né? Então, aí eu acho que tudo tem que ser respeitado, né? Inclusive, aquela pessoa que diz, não, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Tá ótimo, se a pessoa tá feliz e não prejudica ninguém, tá tudo bem, tá? Então, assim, voltando aqui, o fato de eu ser pagã não me impede de fazer outros livros, né? Curiosamente, eu nunca recebi um pedido pra colocar capa em uma bíblia, né? E eu não sei por que nunca me pediram isso, mas se tivessem me pedido isso, eu teria aceitado tranquilamente, tá? Eu faria assim, né? Tem clientes pra isso porque muita gente quer comprar a bíblia, compra a bíblia, mas na verdade ela quer uma bíblia com a capa modificada, com a capa mais personalizada. Às vezes a pessoa quer apenas gravar o nome, mas tem pessoas que não, tem pessoas que às vezes querem colocar alguma coisa a mais na capa da bíblia, tá? Numa bíblia nova, ou tem aquelas pessoas cuja bíblia já tá muito usada, já fizeram anotações pessoais na bíblia e tudo, usaram a bíblia realmente pra estudar, estudar o assunto, né? E aí elas não querem substituir aquela bíblia por uma bíblia nova, e aí você tem que colocar uma capa na bíblia, né? E aí a pessoa aproveita e diz, olha, mas eu gostaria que dessa vez a capa fosse assim, desse jeito, etc, etc, tá? Isso é perfeitamente normal. Agora, bom, nunca me pediram, né, pra colocar a capa em bíblia, mas eu teria colocado tranquilamente. Agora, teve momentos lá atrás que eu recusei fazer livros religiosos, porque eram livros que batiam muito de frente com os conceitos da minha religião, entende? E eu ia me sentir mal se fizesse aquilo, né? Então, foram casos realmente pontuais, foi muito pouco, né? Mas eu acredito que essas pessoas viram o meu trabalho no YouTube, né? E talvez achassem que tinha a ver o tema que eles queriam com a minha religião. E tem muita desinformação sobre a religião antiga. Então, a gente já sofreu perseguição, tortura, fogueira, né? E por questões políticas e financeiras, eram atribuídos às pessoas da minha religião conceitos e atos que não faziam parte da verdadeira religião antiga. Então, aceitar uma encomenda que ia de encontro, sabe? Que ia contra tudo isso, né? É como se eu estivesse ajudando ainda mais no erro, na forma errada de perceber a minha religião. Então, eu recusei, né? Eu não expliquei os motivos de eu ter recusado, que era pra evitar aquela história. Eu respondo dizendo que não, por causa disso, disso, disso. Aí a pessoa pode ser que responda, não, mas isso é assim, assim. Aí fica aquele diálogo e realmente eu não vou mudar o que eu penso sobre a minha religião. A pessoa também, com certeza, não vai mudar o que ela pensa. E nem é a intenção minha, nem da pessoa mudar o que alguma outra pensa, né? Mas, simplesmente, eu disse não, né? Falei que estava com outras encomendas, realmente estava, e que não poderia pegar a encomenda. Então, pronto, tá? Então, assim, se eu vejo que eu vou fazer um trabalho que já de cara me incomoda, é mais fácil eu recusar logo de uma vez, né? Do que eu trabalhar de má vontade, né? E depois se arrepender de ter aceitado aquele trabalho. A pior coisa do mundo, gente, é quando você aceita um trabalho e aquilo vai se arrastando, sabe? Aí todo dia, quando você levanta, você pensa assim, Ai, eu tenho aquela encomenda pra fazer que eu não deveria ter aceitado. Entende? E aí uma encomenda que, às vezes, você leva uma semana, sei lá, duas semanas pra fazer, ela se arrasta, né? Você, vamos supor, você deu um prazo de um mês pra entregar o livro, né? Pra execução. E, às vezes, você faz aquele livro em 10, 15 dias com muita tranquilidade. Mas você não queria ter aceitado aquilo, e aí o que acontece? O seu prazo vai se arrastando, porque você se incomoda demais em estar fazendo aquele livro. Entendeu? Então, quando eu percebo que é uma encomenda que eu não posso aceitar, porque eu realmente, ou não posso aceitar por causa de tempo, né? Porque eu também não posso, a gente não pode inventar o tempo, né? E, às vezes, eu tô muito atolada fazendo outras encomendas, outros assuntos aqui do estúdio, então, eu digo logo que não. Ou quando é uma coisa que bate muito de frente comigo, é por isso que eu digo, os livros que me pediram, que foram livros religiosos, foram muito pontuais ao longo dessa minha carreira aí de 13 anos como encadernadora, tá? Então, eu gosto de fazer livros que me façam feliz, porque é legal quando você trabalha com amor, com carinho, com dedicação, você quer que aquele livro seja o melhor livro que você já fez até aquele dia, entende? Aí, no dia seguinte, você vai fazer outro livro, aí vai ser o outro melhor livro que você já fez até aquele dia, sabe? É você trabalhar com carinho, com afeto, com amor, você quer fazer aquilo e você quer causar sorriso naquela pessoa que te encomendou o livro, você quer, sabe, agradecer, é uma forma de você agradecer a confiança que aquela pessoa tá te dando, né? Tá? Pedir uma encomenda pra você, com aquela história, quem pede encomendas aqui pra Cris, do Estúdio Bridget, faz o pagamento da encomenda primeiro, não é? Porque sempre foi assim e eu sempre trabalho assim, tá? Então, veja bem, a pessoa, ela confia em mim, né? Então, ela me paga primeiro pelo livro e aí eu vou fazer a encomenda e cumpro rigorosamente os prazos que eu combinei com ela, rigorosamente. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que nesses 13 anos fazendo encadernação, eu nunca coloquei um livro no correio com atraso, né? O correio pode atrasar, eu não, né? Porque é por isso que eu já peço um prazo mais longo, tá? Então, eu quero fazer o que me faz feliz, o que não me incomoda e o que vai ser bom pra outra pessoa e que vai deixar outra pessoa feliz também, tá? Então, se não tá dentro disso, de um lado ou do outro, eu recuso, entende? Por isso, no meu caso, a religião falou mais alto e talvez alguém aí possa dizer assim, poxa Cris, eu acho que você devia ter aceitado, é um livro como qualquer outro. Bom, vocês não sabem do livro que eu tô falando, eu não quero comentar aqui, mas não era um livro como qualquer outro porque a minha religião são atribuídas entidades e seres que nós não reconhecemos como existentes, né? Não fomos nós que inventamos, assim, entre aspas, esses seres, ou seja, eles não fazem parte da religião antiga, né? Mas alguém lá atrás inventou esses seres e ainda afirmou, sei lá por que, que nós cultuamos esses seres, né? E por causa disso, ao longo desses séculos, milhares e milhares de pessoas morreram indevidamente, né? De uma forma brutal. Então, a resposta ao título de hoje, desse episódio de hoje, é sim, a religião, ela pode fazer com que o encadernador não aceite a encomenda. Então, isso é de cada um, tá? Como eu disse, são coisas muito pontuais, mas é preciso que você se incomode demais em aceitar uma encomenda, né? Aquela história, se você não vai trabalhar com prazer, com afinco, com dedicação, preferível não aceitar. Mas, normalmente, também tem aquele outro tipo de encadernador, que também é válido, aquele encadernador que separa completamente a religião da encadernação. Eu disse o seguinte, no meu caso, a religião realmente afetou a minha decisão em não fazer o livro. Agora, é claro que se você é um encadernador que pensa assim, não, eu não me deixo afetar pela religião, eu posso fazer qualquer tipo de livro de qualquer religião, ou de qualquer assunto, ou seja lá do que for, eu separo as coisas, beleza, também tá valendo, tá? O importante é você fazer o que você gosta e você fazer o seu cliente feliz, tá? Você apresentar um bom trabalho, um livro bem feito, um livro com técnica, porque eu sempre digo pra vocês, sempre digo nas minhas maratonas, digo pros meus alunos do curso básico de encadernação, o seu cartão de visitas é o seu livro. Você pode ter um cartão de visitas maravilhoso, eu acho que eu tenho até um aqui, ó. Esse é o cartão de visitas atual do Estúdio Bridget, bonito, né? Pois é, engraçadinho, bonitinho, bonitinho. Mas, gente, o que adianta ter um cartão bonito se o livro não estiver bem feito? Se o produto não for de qualidade, se o produto, na hora que o cliente vai mexer, ele rasga ou ele abre ou ele, sei lá, acontece alguma coisa, não é? Então você tem que ter técnica, você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que levar sempre o melhor pro seu cliente, e tudo isso, ele tá dentro de uma energia chamada vontade, sabe? Vontade, garra pra fazer o livro e garra pra apresentar um produto de qualidade. Então é isso, se a religião vai ou não influenciar você aceitar ou não encomendas, aí cabe realmente a você, tá? Eu tô dizendo aqui a minha experiência. No meu caso, em alguns pontos lá atrás, realmente afetou, tá bom? Então é isso, gente, o episódio de hoje foi curtinho, espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim aqui nos comentários a opinião de vocês, se, no caso de vocês, que tipo de livro você não faria se você recebesse uma encomenda, diz pra mim, tá? Ou se você acha que eu deveria ter aceitado, o que você acha, tá bom? Eu gosto muito de saber a opinião das pessoas, porque sempre é bom a gente ver o que os outros pensam, aprender um pouquinho também, tá? trocar ideia, tá bom, gente? Então é isso, obrigada por ter assistido, pessoal que tá aqui no chat, olha, obrigada pela companhia de sempre, pessoal que tá no podcast, escutando também, beleza? Muito obrigada pela participação de todos, pelas orelhas de todos, pelos olhos de todo mundo, obrigada, gente! E até o próximo episódio, que já tá prontinho aqui pra ser lançado, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau!